Empréstimo ou financiamento? Qual opção é a melhor para você que está assistindo esse vídeo? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Vou usar aqui como exemplo a aquisição de um carro e vou te mostrar uma ferramenta grátis que vai te ajudar a decidir. Vamos lá! E no vídeo de hoje você vai ver diferença entre empréstimo e financiamento, situações em que você pode ter um empréstimo mais barato, como comparar as duas opções, onde achar a taxa do empréstimo e onde achar a taxa do financiamento. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal aqui do Juros Baixos. E se você quer saber sempre sobre coisas práticas de finanças, então se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho, dá aquele like e é claro, se você achar esse vídeo útil, compartilha com seus amigos, afinal de contas a vida é feita, de compartilhar coisa legal com as pessoas que você gosta. Se você está com essa dúvida entre empréstimo e financiamento, é porque você está querendo comprar um carro. Acertei? Bom, se for qualquer outra coisa, fala aqui para mim nos comentários que a gente faz no futuro um vídeo mais legal, mais focado naquilo que você quer. Agora sim, vamos lá! Qual a diferença entre empréstimo e financiamento? Bom, os dois são um acordo entre você e um banco, em que você pega um valor agora e promete pagar de volta no futuro acrescido de juros. O número de parcela e os juros são combinados entre você e o banco logo assim que você assina o contrato. A diferença é... Empréstimo, o valor obtido não tem destino específico. Você pode usar esse valor para comprar o que quiser. Já no financiamento, o valor tem destino específico. Geralmente é usado para comprar um carro, moto, caminhão, trator, barco, esse tipo de coisa. Como o financiamento tem finalidade definida, se você comprar um imóvel ou veículo, isso diminui muito o risco do banco, que na pior das hipóteses, vai ter aquele bem que você comprou como garantia desse seu crédito, na eventualidade de você não conseguir pagar as parcelas. Com isso, os juros diminuem muito no financiamento. E dessa forma, quase sempre, o financiamento é a melhor opção para você, porque os juros costumam ser mais baixos. Alguns exemplos são se você tiver acesso a empréstimo consignado, se você tiver um imóvel para colocar em garantia desse empréstimo, ou se as suas finanças forem bem saudáveis e, portanto, você tem um score de crédito bem alto. Tudo muito bom, muito legal, mas afinal de contas, como saber com certeza qual é a opção mais barata? Não dá para olhar apenas os juros, porque você também tem impostos e outras taxas, eventualmente, que variam de banco para banco. Se o número de parcelas entre as opções for diferente, também não vai dar para comparar só o valor das parcelas, né? Mas existe uma taxa que tenta sintetizar todas essas informações, chamada de custo efetivo total, ou CET. Eu fiz um vídeo que explica direitinho sobre isso, do CET, como comparar taxas, que você vê aqui no card. Mas não tem mistério. É só você pegar o melhor CET que você consegue no empréstimo, melhor CET que você consegue no financiamento, e escolher o menor dos dois. Acabou. E para achar a sua taxa do empréstimo é muito simples. É só você acessar o nosso comparador de empréstimos no jurosbaixos.com.br, que lá a gente já compara para você, na hora, opções em vários bancos e você já consegue visualizar todas elas na sua frente. E é claro, essa comparação é toda gratuita. Se alguém em algum lugar te pedir taxa antecipada para liberar empréstimo, já sabe que é golpe. Agora dá só uma olhada em como o nosso comparador funciona. Você chega lá no nosso site e começa a preencher o seu pedido de empréstimo. Depois vão vir as telas pedindo seus dados pessoais. Eu sei, preencher dados não é legal. Mas a gente faz isso para já te retornar o seu CET de verdade, em vários bancos. Não é taxa aproximada ou média, é sua taxa de juros personalizada mesmo. A gente envia essa proposta para vários bancos. Eles já te retornam na hora, se você tem alguma pré-aprovação e a qual taxa. Ou seja, no lugar de ter que ir batendo de porta em porta de agência, você já economiza o seu dia, umas pernadas e resolve tudo pelo celular. No fim, você vai ver as propostas pré-aprovadas para você. E aí é só escolher e mandar seus documentos. Se tiver tudo certinho, normalmente seu empréstimo cai em um dia. E por fim, para achar a taxa do seu financiamento, vai até a concessionária que você quer comprar lá o seu carro, barganha o máximo possível, tenta conseguir a menor taxa com eles. Se for o caso, até comenta que você conseguiu uma taxa melhor de empréstimo vendo aqui nos juros baixos. Se eles não conseguirem te oferecer uma opção melhor, a razão deles pega aqui com a gente. E aí, curtiu? Então acho que você também vai curtir esses outros vídeos que a gente separou aqui para você. E se você está gostando, então acho que seus amigos também vão gostar. Então compartilhe em tudo que é lugar. Facebook, WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho. E aí, só para não perder o hábito, pô, se inscreve aí no canal, né?